Hoje em ciência a gente vai começar um novo conteúdo, que é o das células. Então, as células são feitas de organismos, sistemas de organismos e tecidos. Aí os tecidos têm os nervosos, os epiteliais, os conectivos e os musculares. Aí as células, não, os organismos unicelulares, eles têm só uma célula que faz todas as coisas. E é boa porque ela usa pouca energia, mas é ruim porque se um morre, tudo morre. E também é boa porque no assexuado ela gasta menos energia que no assexuado, porque tem que fazer tudo em mim. E aí os fluorocelulares é ruim porque tem muita energia, mas se um morre continua vivo todo o organismo. Mas também é ruim porque eles são muito dependentes. Então, se um morre é muito, vai depender muito um dos outros. Aí aqui, o tecido epitelial é da pele, o muscular é dos músculos. Os conectivos é do osso, ligadura, tendões e as outras coisas. E o nervoso é o do nevo. Aí tem a célula, que a gente aprendeu os conteúdos dela. Aí as várias células formam um tecido, faz tecido um órgão e vários órgãos um organismo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma célula de músculo do estômago, um tecido e vários tecidos formam um órgão, que formam um organismo aqui, ó. E... É, foi isso por hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.